Na região central da cidade de Caraí, no Vale do Mucuri, os militares realizavam patrulhamento preventivo no momento em que receberam denúncia crime de que um indivíduo estaria comercializando drogas. Diante dessa denúncia, os militares abordaram o homem com as mesmas características repassadas e ao realizar busca pessoal, foi encontrado com ele 18 papelotes de maconha, dinheiro e celular. Esse homem foi preso e encaminhado junto com os materiais apreendidos para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Teoflotone. Isso foi após o fim das votações desse domingo e também durante as comemorações.